Piorou a situação daquela professora endeusada pela esquerda que tinha um diploma falso da Universidade Harvard. Segundo a Folha, Joana Dark Félix de Souza já foi condenada pela Justiça Paulista a devolver 278 mil reais à FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, por não prestar contas de auxílios recebidos em uma pesquisa realizada em 2007. Com juros e multa, o valor devido foi calculado em 2014 quase 370 mil reais. No currículo Lattes de Joana, ainda consta que ela é bolsista da FAPESP desde 2007, ano em que ingressou com seu projeto junto à agência de pesquisas. Segundo a Fundação, isso também não é verdade. O vínculo dela com o órgão se encerrou em 2010. Quer dizer, existem claros sintomas aí de que pode ser uma mentirosa, né? Frequente. E é bom a gente dizer isso com todas as letras, Renata, porque eu estava falando quando saiu a primeira notícia a respeito disso nessa semana, aliás, o nosso vídeo comentando isso viralizou, está lá com 500 mil visualizações no YouTube, nosso canal jp.com.br barra pingos, porque a esquerda criou esses segmentos da sociedade que são muito adulados, mulheres, negros, gays, índios. É como se não pudesse haver pessoas desonestas e mentirosas nesses segmentos e pessoas que são, obviamente, repudiadas pela maioria das pessoas desses segmentos. Então, quando aparece alguém que se destaca, que pertence a essa categoria, que a esquerda diz defender, nem sempre na prática realmente defende, automaticamente já se começa uma idolatria, um endeusamento, vamos fazer um filme sobre aquela pessoa, quer dizer, elas tentam se apropriar dessa pauta usando essa pessoa como símbolo e aí esse mito aí foi derretido nos últimos dias. É, a esquerda gosta de ter o monopólio das virtudes para si, né? Mas o que até uma vez o Danilo Gentili falou e falou muito bem é que não é sobre o que se fala, mas com quem fala, né? Então, se fosse uma pessoa negra de direita ou liberal, né, digamos, tem o conservador e o liberal dentro do espectro da direita, digamos, mas se fosse uma pessoa negra com as mesmas qualificações, talvez, ou com um... reconhecida no mercado, reconhecida no ambiente acadêmico, mas estivesse defendendo pautas liberais, com certeza seria mal vista, seria colocada como traidora. A gente já viu o que aconteceu, por exemplo, com o Fernando Holliday do MBL, né, que é toda hora chamado de capitão do mato, mas aí não é racismo. E o mais engraçado é que eu conheci essa moça, na realidade, quando eu vi uma matéria dizendo que a Thaís Araújo não a interpretaria no cinema porque ela não tinha o tom de pele correto. Então, eu fiquei com isso na cabeça e falei, mas qual que é o tom de pele correto? Ah, eu não sou tão negra assim, eu sou menos negra, eu sou mais negra. Então, assim, é uma baboseira sem fim e, assim, as pessoas que são idolatradas pela esquerda, infelizmente, eu sempre tenho um pé atrás. Não sei se você se lembra que Eike Batista era idolatrado pela esquerda lá nos anos Lula como um exemplo de empreendedorismo e a gente sabe que isso, na verdade, era só um símbolo do corporativismo safado e pilantra do PT. Aliás, você citou o exemplo do vereador negro Fernando Holliday e tem vários outros exemplos, como nosso querido Paulo Cruz, que deu entrevista aqui na Jovem Pan, o Alessandro, agora meu querido também do Canal do Negão, que deu entrevista aqui nessa semana. Nos Estados Unidos são vários os exemplos, como o Herman Cain, o Thomas Sowell, um grande, um dos maiores intelectuais do mundo, que é negro e que é o negro que essa esquerda não lê. O Ben Carson, primeiro neurocirurgião pediátrico a separar gêmeos siameses unidos pela cabeça, que foi pré-candidato republicano, perdeu ali as primárias do partido para o Donald Trump na eleição de 2016. Tem vários outros, Larry Elder, vários outros que vão contra toda essa corrente e são, obviamente, satanizados, são demonizados pela esquerda, que não aceita que integrantes desses segmentos que ela jura defender pensem com a sua própria cabeça, tenham as suas próprias ideias, quer dizer, pensem fora da cartilha esquerdista. Então, eles é que são autoritários e não aceitam a liberdade de pensamento dessas pessoas. Diga aí, Rodrigo. Não, exatamente isso. É a política de identidades tribal, né, que está matando, inclusive, a esquerda aqui nos Estados Unidos. Não precisa acreditar em mim. O Mark Lilla, que é um intelectual, um professor acadêmico de esquerda, se considera um liberal, ele vem alertando isso nos seus livros. Essa marcha das minorias oprimidas, essa coisa que tomou conta do Partido Democrata, por exemplo, tudo é o interseccionalidade, né, quantos quesitos de vitimismo você consegue marcar. Isso tomou conta da esquerda, então, e de forma hipócrita, como você e Renata já colocaram. Porque o movimento feminista não tem nada a ver com a mulher, hoje em dia, né, empoderamento da mulher, então vamos enaltecer Margaret Thatcher. Essa era uma mulher empoderada, mas elas detestam. O movimento racial não tem nada a ver com o negro, porque senão vamos enaltecer Thomas Sowell, um dos maiores pensadores vivos, e ele é execrado. Então, esses movimentos que falam em nome das minorias, cada vez mais mostram que só tem a ver com esquerda, não tem nada a ver com as minorias. As feministas não falaram nada sobre as grosserias do Lula, quando o Marcelo Freixo foi acusado de agressão pela ex-mulher, aí é silêncio. Então, agora, sobre essa médica, essa professora e tudo, é muito triste ver a tona cada vez mais cheiro de farsa no ar, mas eu acho que ela já pode se candidatar para Senado, alguma coisa assim pelo PT, porque é muito adequado, né? A Dilma também manipulava diploma e tudo, então está sendo enaltecida pela turma certa. É muito triste ver que um caso que parecia um caso legal, de fato, de superação, de sair de baixo e atingir o sucesso em Harvard, né? Isso tudo se mostrar uma fraude. Eu acho isso tudo muito lamentável. Ela tem todas as credenciais aí para esse cargo.